Bom, fazer esse vídeo encerrando aqui a série sobre vida privada e pandemia, né? O começo, o que trouxe o debate foi discutir como que a gente, como que é essa vida privada, né? Como que você, consigo mesmo, como que foi alterada aí ao longo do processo da pandemia. Pra encerrar, vou tentar discutir um novo trabalho, né? E como que vai se dar, claro, discutindo o futuro aí, o futuro das relações humanas e as nossas relações. Primeiro falando do trabalho, muita gente migrou aí pro home office, né? E aí é a maioria, né? Porque o emprego, o emprego industrial, ele já vinha caindo bastante, né? Nos últimos, nas últimas décadas. O emprego, então o emprego, ele tende a ser muito mais um emprego associado ao comércio, a prestação de serviço, como atendente de telemarketing ou as pessoas lidando aí com venda. O emprego, ele migrou muito pra associação com o emprego de escritório, emprego de computador. Ficando mais restrito aí o emprego manual, né? O emprego das pessoas fazerem algum esforço físico, algum esforço repetitivo. Mas ainda existe e, por exemplo, o emprego de prestador de serviço de atendimento, né? Seja em loja ou motorista de ônibus, cobrador de ônibus, as pessoas que fazem a limpeza, né? A limpeza em shopping. E também até o shopping tende a ter um novo cenário. Com relação ao que deve acontecer nos shoppings aqui no Brasil, é um processo que nos Estados Unidos já tem mais ou menos 10, 12 anos e se acelerou com a pandemia. Uma boa parte, uma boa parte não, alguns shoppings nos Estados Unidos estão se transformando em depósito. Em depósito e centro de distribuição da Amazon, né? Os Estados Unidos é aquela coisa, né? O Starbucks virou aí o sinônimo de ponto comercial de shopping e a Amazon virou sinônimo de entrega, né? Aqui no Brasil a gente tem o mercado livre, tem alguns alternativos, mas a Amazon vem forte pra cá. E muito emprego associado aí a tecnologia, né? A tecnologia de uso pessoal, seja consertando o celular, venda de capinha, muita venda de serviços associado à telefonia celular. Agora, um pouco falando do futuro, né? Já da pandemia, o que a gente, o que tem de acontecer é, muita gente fala em abre e fecha, né? Alguns momentos de maior abertura, alguns podendo vir o risco aí de novos fechamentos, novos lockdowns, né? Que o Brasil praticamente não teve, mas as pessoas ficando mais em casa, né? Muito emprego, muita vida associada a saídas, menos saídas de casa. E aí o que talvez fique bastante, o que ainda não se sabe como que vai funcionar é o turismo, né? Acho que o turismo, que é uma grande indústria aí do futuro, ainda tá bastante incerto. Mas isso aí a gente discute mais adiante.